O presidente Neto Alencar está fazendo o possível para reforçar o time nessa arrancada rumo à Série C. E mais reforços chegaram, né presidente? É, chegaram seis reforços, né, já para a sequência aí da Série D, só que nesse jogo aí vai estrear só quatro. Financeiramente o sacrifício está sendo grande, né? Sim, sim, com certeza, financeiramente falando, é muito grande o esforço, né? E tem outros gastos também que a gente nem imaginava ter, mas é isso aí, né? Futebol, quem gosta de fazer tem que ter esse sacrifício. Presidente, esse clássico, você é acostumado já com os clássicos regionais, o que passa pela cabeça num jogo que vai ser importante para os dois times? É, Chico, na verdade é o primeiro clássico, assim, nacional, né, do time daqui do Acre, entre a gente mesmo, né? Então, assim, a expectativa é a melhor possível, eu sei que vai ser um grande jogo, espero que o Rubranco saia vencedor dessa batalha. O clube está, o elenco está animado, né? Sim, está todo mundo aí esperando, né? E vai ser um, dependendo dos outros resultados, a gente pode dormir aí na quinta-feira na liderança do nosso grupo. Boa sorte. Obrigado, gente. Abraço.